A oportunidade de discutir nesse diálogo de política externa a relação do Brasil com a América do Sul e com os diversos movimentos de integração na região é muito relevante, porque nenhum movimento de integração na região será possível a médio e longo prazo sem que a noção de integração permeie a sociedade. Acho que um dos grandes problemas do Mercosul, por exemplo, na tentativa de conformar uma União Aduaneira, é que a União Aduaneira requer um processo contínuo de decisão. O Brasil deixa em determinados assuntos de tomar decisões sozinho e passa a tomar decisões em conjunto com outros países. Evidentemente, se a sociedade brasileira não estiver preparada para compartilhar essas decisões com seus vizinhos, e para isso ela precisa conhecer os seus vizinhos, gostar dos seus vizinhos, querer decidir as coisas em conjunto com seus vizinhos, esses processos decisórios não vão funcionar. E nesse sentido, é que embora a base econômica do processo de integração seja fundamental para ele avançar, em última instância, é uma questão cultural e social que vai resolver a vontade das sociedades de realmente se integrarem.